Então a ideia é a seguinte, existe, agora mais a desconfiança, existe uma forma de transmissão de conhecimento que é a seguinte, uma historinha. Um santo foi jantar com o rei e aí o super santo, no meio do jantar, pegou uma das colheres lá de abertura, botou na roupa e quando saiu foi embora daqui. O rei e a rainha, muito chocados com aquela atitude de santo, ficaram sem saber o que fazer. E aí depois de um tempo, o santo volta e devolve aquilo ali. E mais uma vez, o rei e a rainha ficam se perguntando, o que será que aconteceu? Depois de um tempo, que começou a subir um monte de coisa no palácio, eles perceberam que tinha um cozinheiro lá, que estava roubando um monte de coisa. E o santo, por ter comido a comida que aquele cozinheiro fez, também foi contaminado por aquela atitude. Porque um santo estava muito aberto. E aí a ideia é que, dentro da cultura védica, você pode sensibilizar a tua percepção a perceber, em primeiro lugar, qual era o estado emocional da pessoa no momento em que ela estava cozinhando. A ideia é a seguinte, você medita horas por dia. E você já está acostumado a perceber quais são as influências da mente daquele espaço no teu sistema. Da mente no cósmico, influenciando o teu sistema. Mas às vezes você põe um negócio na boca e de repente vem uma emoção, um pensamento muito súbito. Muito repentinho, você fala, nossa, interessante. E aí você depois aprende a observar que o estado da pessoa que cozinha o alimento para você, impacta de uma maneira formidável na sua mente, cara. Talvez até mais do que de onde ele veio. Mas o impacto da pessoa que produziu aquilo também, que transportou aquilo também, todas essas pessoas estão gerando impressões naquele sistema. E todas essas impressões passam pelo teu sistema, sem que muitas vezes você tenha a cuidar de o suficiente para observar aquela impressão passando. Passa subliminarmente. E você é impactado por aquilo, só que você não percebe que você foi impactado por aquilo. Então, a ideia é a seguinte, na medida em que quanto mais você treina a sua capacidade de percepção, o que está passando no cinema da tua mente, mais você consegue ver isso nesse instante, mais você consegue fazer isso quando você abre aquela porta, mais você consegue fazer isso quando você põe um pedaço de alguma coisa na boca, etc. Porém, ai, porém, há um caso diferente, que marcou um breve tempo. Num momento mais aqui, agora, menos iógico e mais Ayurveda, vamos dar um pouco mais de importância ao Agni. Na perspectiva do Ayurveda, começaremos o curso assim. A frase mais importante que você precisa na tua vida, em termos de alimentação e nutrição do Ayurveda, é Um bom Agni transforma veneno em néctar. Esse é o princípio maior da nutrição no Ayurveda. Esse é o nosso foco maior. O principal papel do nutricionista no Ayurveda é cuidar do Agni da pessoa. E não exatamente se ele não está comendo uma coisa biodinâmica, produzida na chapada dos viadeiros, etc. E o Agni da pessoa ali está triste. Então, veja bem, estamos defendendo aqui que as coisas sejam produzidas da maneira mais santificada possível, mais orgânica, etc. O Bhagavad Gita tem uma frase que é muito aparecida aí no mundo hindu, que é Todo alimento que não foi oferecido ao divino, ou a mim, No caso ali, é um alimento tamásico. O que isso significa? Você pode estar comendo a coisa mais orgânica que for. Se você come aquilo de uma maneira desleixada, sem nenhum sentimento de gratidão, aquilo em você vai trazer à sua mente um estado de entorpecimento em relação à sensação de que você é um ano com o universo, em relação a essa vivência. Então, na perspectiva do Ayurveda, importa muito quem produziu, como produziu, como foi transportado, quando foi colhido. Você pode estar produzindo tudo de uma maneira super correta, mas se você colher num momento onde aquilo dali é desfavorável, ou não auspicioso, aquilo dali pode te fazer mal, porque lá a rua está em cima daquela face, está falando, vou zoar teu sistema, sou ótimo nisso. Então, entenda qual é o grau disso. A gente consegue ver isso um pouco nas luas, etc. Então, envolve quem produziu, como produziu, quando colheu, quanto fresco está, como transportou, quem preparou, como foi preparado, se foi oferecido e principalmente a sua postura diante daquilo. Ok? Dentro da perspectiva do Ayurveda, o Agni, ele é absoluto. O maior deus do Ayurveda é o Agni. Dentro da cultura hindu, sempre existe um ponto que é o seguinte, mas o divino ele é mais. Vamos lá. Ok. Mas, por enquanto, assim, vamos focar para que as pessoas estejam com uma ótima capacidade metabólica diante daquilo. A regra é clara, Arnaldo. Se você for comer aqui no negócio, no momento onde você for comer e você tiver que comer, por alguma razão, você achar que você tem que comer, coma aquilo de uma maneira santa. Pode ter agrotóxico, pode ter alho, pode ter berinjela, pode ter pimenta, pode ter o que for que agrava o teu pita, pode ter o que for. Mas, se naquele momento, você come aquilo de uma maneira absolutamente divina, o teu Agni faz milagre. Ele faz. Ok? Só que não vamos ficar exagerando na nossa cota de milagre, vamos procurar entender um pouco sobre o vato, o pita e o café e como alimentar dentro disso. Certo? Mas isso é importante. sempre que você for se relacionar com o alimento, se relaciona de uma maneira divina. De uma maneira... Da forma divina como for expresso dentro de você. Se o mantra for isso, se for agradecer, se for cantar um Pai Nosso, sei lá, cara. Para mim, é uma coisa. Para você, é outra coisa. Vamos procurar descobrir o que é isso dentro de você. Certo? Se isso para você vai ser Hare Krishna, se isso para você vai ser Vapana Kaya Valance, se isso para você vai ser o que for. Cara, que isso seja divino dentro de você. Porque o divino ainda se expressa em infinitas formas. E isso é o chamado para o... A Índia como ela é de dentro para fora ou de fora para dentro. Ok? O que importa é você permitir que o divino se expresse da beleza como ele é dentro de você. Que ele é absolutamente divino da forma como ele é através de você. Então, bem. E diga que não é. O que importa é você? Que ele é o que ele é o que ele é Legenda Adriana Zanotto